Hoje no Empório das Fibras eu vou mostrar peças menores que são muito úteis para você colocar em ambientes menores ou de repente num ambiente maior que você precisa preencher um canto, elas são bem apropriadas. Olha que linda esta mesa em mosaico, ferro e mosaico, mas olha que delicadeza. E aí você pode optar pelas cadeiras também em ferro e mosaico, inclusive em dois modelos com dois desenhos diferentes, né? E depois eu estou mostrando mais duas opções em mesas. Pode ser uma mesa lateral, você pode usar como floreira também, em dois tamanhos, olha, uma maior, uma bem menorzinha. Eu achei uma graça, o mosaico está muito na moda, né? E montar um jogo da mesa com as cadeiras em mosaico, mais a mesa lateral ou a floreira fica bem interessante. E como o Empório das Fibras é especialista em fibra sintética e fibra natural, olha que graça essa mesa em fibra sintética e vidro. Fibra sintética e vidro com três opções diferentes de poltronas. Mas se você preferir uma cadeira menor, tem aqui no Empório das Fibras também. E o Empório das Fibras você encontra em dois endereços em Piracicaba. Hoje eu estou gravando na loja da Governador, que é próxima à Estação da Paulista. Mas tem a loja 2, que é na 13 de maio, esquina com a José Pinto de Almeida. Empório das Fibras, tem tudo para a decoração da sua casa.